Deixa eu conversar com o Roberto Azevedo a respeito do contorno viário, agora está decidido, não vai ser entregue ainda neste ano, ou seja, as obras atrasaram mais uma vez, as obras já acumulam 11 anos de atraso e teve uma fiscalização nesta quinta-feira. O que a ANTT diz a respeito da incompetência da Arteris para entregar essa obra, hein, meu caro Roberto Azevedo? Novidade, Fernando, novidade. Pela primeira vez, o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, que está neste momento vistoriando a obra, os trechos que a Arteris, Litoral Sul diz que são críticos e que por isso a obra parou por causa da chuva, que é a chegada, a convergência, a confluência com a BR-101 e também a questão de proteção dos famosos túneis. Mas, pela primeira vez, Rafael Vitale levanta uma questão importante. Se o prazo que mudou de dezembro, aparentemente para fevereiro de 2024, não for cumprido, vai haver um encontro de datas. E é justamente em fevereiro do ano que vem que está prevista a análise de todo o processo e também a questão de multa, se a obra não estiver no prazo e não estiver adequada ao que prevê o projeto. Olha só o que disse o Rafael Vitale hoje de manhã ao vistoriar a rodovia, a obra. Bom, hoje nós estamos aqui mais uma vez para acompanhar o mandamento das obras aqui do Contorno de Florianópolis, o Contorno da BR-101, da Arteris, Litoral Sul, para que a gente possa compreender o que evoluiu, o que não evoluiu, onde estão os obstáculos e os gargalos, para que a gente possa prever essa conclusão dessa obra o mais rápido possível e assim poder falar para a sociedade catarinense qual vai ser o final, a conclusão dessa obra. Sim, fevereiro de 24 é a data contratual para a entrega do Contorno, isso está lá no contrato já há alguns anos, fevereiro de 24. Então nós estamos perseguindo essa data, víamos falando de dezembro de 24, 23, como uma data objetiva para a gente poder pelo menos liberar os veículos e nós não desistimos disso ainda, vamos observar durante a visita o que é possível ser feito para até dezembro de 23, daqui a dois meses a gente ter alguma liberação do Contorno, se não for possível de 24, que é a data, a data é de contratual. Coincidentemente também a data contratual para fazer as revisões ordinárias é fevereiro de 24, que é onde se aplica as penalidades. Todo ano, todo fevereiro é feita uma vistoria completa da rodovia e aí a NTT aplica as penalidades daquilo que não está compatível com o contrato. Isso vai ser feito em fevereiro. Bom, quando eu trabalhava em jornal, isso há muito tempo, era editor, fui repórter, a gente fazia um tracejado assim, em volta de um box e dizia assim, recorta e cola. É quando era uma promessa, alguma coisa importante, que o leitor podia destacar e deixar guardado lá, olha, prometeu, vai cumprir ou não. Então, esta é uma das situações. Só que agora a tecnologia, dá para gravar, pôr num pendrive aí e cobrar o que o senhor Rafael Vitale disse. Porque essa obra, na realidade, ela não está atrasada de um ano para o outro. Ela está atrasada há 11 anos. 11 anos. E quando se fala de contrato, é até um deboche. É um deboche, porque quando a Arteres iniciou o processo de concessão da BR-101, estava lá, que um ano depois, em 2012, ela tinha que entregar este anel de contorno, esse contorno viário norte, que é uma paralela da BR-101 para desviar o trânsito pesado, para quem não sabe qual é a finalidade dele. Então, chegou a hora. O senador Espiritão Amin, do PP, que é um abnegado nessa coisa de cobrar por infraestrutura, está lá junto nessa fiscalização e ele deu uma declaração seguinte. houve uma quebra de confiança em relação a essa última proposta da Arteres. Na realidade, essa obra aí é uma eterna quebra de confiança, porque nunca se cumpriu o que se prometeu. Vamos ver agora se com a perspectiva de punição, lá em fevereiro do ano que vem, alguém decide que ela vai ser concluída mesmo. Se a cada fevereiro é feita a revisão e, dentro do que permite o contrato, a punição caso a obra tenha irregularidades, a pergunta é, quantas vezes a NTT punições já foram aplicadas nesse período de 11 anos? E você percebeu que não tem nenhuma data pré-definida e definida, de fato, pelo governo, pela Arteres, que é a concessionária, para, pelo menos, manter lá no fundo do coração dos catarnenses uma chama de espera. Não tem. Em fevereiro é o período contratual. Depois a gente vai ver para liberar o trânsito. Aí nós vamos ver o estudo. Ô, gente, a Fiesc, que não tem nada a ver com a história, ela só é mais um órgão de acompanhamento, digamos assim, de cobrança, já disse, é primeiro semestre. Então, quer dizer, a Fiesc, a Federação das Indústrias Santa Catarina, com todo o seu aparato de pesquisa, já disse, primeiro semestre, olhe lá. E a NTT representa o governo federal, que é o fiscalizador maior dessa obra. E Arteres não sabem dizer. Como assim, gente? Como assim? É, mais uma vez, uma falácia e uma forma de utilizar as palavras para ludibriar o povo catarinense. Ai, 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 meu caro Roberto Azevedo. Vamos esperar que a coisa ande, porque a gente já está cansado. A gente está falando de uma obra de mobilidade, uma obra de infraestrutura de transporte terrestre. E a gente não sabe se ela anda ou não anda. Não anda. Obrigado, Roberto.